Música Os clientes se adaptam a ambientes e indivíduos Música Mas eles nunca esquecem que eles passaram naquele outro ambiente com aqueles outros indivíduos Música Se eles voltarem para o mesmo ambiente e passar, eles vão estar ligados a passar as mesmas coisas que eles passavam antes, com os mesmos indivíduos E nada muda com a SQL também, quando a gente pensa com isso dela ir para o sítio e voltar, ela é muito flexível, ela se dá bem em todos os locais Música A SQL é um cão que se adapta muito bem a tudo, porque ela é muito sociável, então ela é super tranquila, né? Tanto com pessoas, quanto com humanos, quanto com ambientes, cara, ela se daria bem até dentro de um hospital, sem problema algum Mais uma das coisas que a gente já começa a ver de uma forma diferente é Os mesmos comportamentos que ela tinha anteriormente, né? Antes de ir para o sítio, ela continua tendo depois que ela voltou Então ela tem um comportamento de noite antes da gente deitar, ela sobe na cama E aí, a hora que eu deito, ela desce e deita na cama do lado Então isso foi natural, ela fez natural A Anne brinca com as gatas à noite, jogando ração para as gatas irem pegar Sempre brincou, né? E a SQL participava da brincadeira, então tipo, meio que jogava um para a SQL e dez para as gatas, tal E ontem a Anne foi brincar, a SQL tipo, opa, tô aqui Ei, ô, tô aqui E a Anne, nossa mano, eu tinha esquecido que eu brincava com a SQL também Então, o cachorro sabe o que vai acontecer Ele já tem tudo programado na cabeça dele A cabeça dele é programação da casa, programação do apartamento Já está tudo no jeito, ele já sabe e eles amam isso Se ele não gostasse disso, ela não buscaria fazer as coisas que ela fazia antes Por que ela foi buscar as coisas que ela fazia antes? Porque aquilo era reforçador para ela Então ela voltou e já tem os comportamentos que ela já tinha antes, né? Até eu cheguei ontem, eu mostrei Ah, puta, não tem água para SQL, precisa colocar água E a gente tinha tirado uma das fontes, né? Que é a fonte dela, que fica aqui na varanda E cara, do jeito que ela entrou, ela não foi no pote Ela veio direto na fonte E a fonte estava desligada, estava sem água, precisava lavar e tal Então tudo isso remete a lembranças de coisas boas Então ela vai sempre buscando as coisas boas Acho que é muito importante, muito legal passar para vocês Sempre que vocês tiverem um cachorro, que ele tiver que ficar em um ambiente Depois voltar para o outro ambiente onde ele estava ou ele sempre viveu Ele vai sempre buscar aquilo que gera reforço para ele Tchau 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 Tchau